Não pode me ter mais shields, ouviu? Eu não tenho também são de hábitos, depois também. Tranquilo. Eu só tenho este botão, porque eu já não estava a esquecer. Eu só tenho meu, eu só tenho o chatinho. Só foda-lá. Como é que vai ser? Todos. Eu tenho um almoço muito frio. Queres verão? Espum-pum-pum. Está fixe, claro. Vais ver os mais shields aqui em cima. Eu tenho um campo aberto, mas eu tenho um campo aberto. O WhatsApp não mete nenhum. Enganhei-me. Troquei a palavra. Errastes. 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 Os pimpionos. Quer ver? Uma outra. Vai aparecer. Deixa eu ver se agora tem. Olha. Tem aqui um já. Viste? E aqui é outro. Olha outro aqui. Olha outro. Já estava. Essa é a palavra. Não tem a tua coisa. Os pimpionos. Só faltou. Já está. Eu zurico. Já está следующi. Passei logo. Eu te женщины escuto.